Seja bem vindo a mais um vídeo do meu quadro Eu Assisti, o quadro em que eu tenho parceria com o Central 42 cujo eu faço algumas críticas de cinema, né? Naquele negócio, naquele momento o Rubens Revaldi Filho de São Mateus Crítico da favela! Crítico da favela! Não precisa esconder sua carteira, não vou roubá-la Esconde sim, eu sou perigoso Calor do capeta O filme que eu vou falar sobre hoje é como se tornar o pior aluno da escola Titulo do filme cujo é a vida oficial do seu filho Todo mundo sabe que ele é o pior aluno Meus pésamentos pra você Você, mãe, soa o Cox, entendeu? Soa o bucho no tanque lavando a roupa desse menino Pra ele se tornar o pior aluno da escola Ei, ei, não chora, não desanima Mãe, pai, avó Porque se hoje ele é o pior aluno da escola No futuro, ele pode se tornar Danilo Gentili Relaxa, porque se ele não conseguir se tornar Danilo Gentili Ele pode ser youtuber Socorro, Deus Eu vou te falar que logo de começo a primeira coisa que me fez rir nesse filme Foi o logo da Telecena A Telecena é um dos patrocinadores do filme Falei de repente, pá, Telecena Olha, eu queria muito que esse filme fosse patrocinado pela Jequiti Só pra gente estar assistindo o filme e de repente, pá, Jequiti, pá, Jequiti Patrocina, 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 patrocina Se eu sou o Silvio Santos é bem falar assim Mas sou eu que tô patrocinando essa desgraça E eu vou fazer o berchan Com licença Tive o Santos sorteando uma casa na Telecena Mas quem ganhou aqui, pera só um pouquinho, um segundo Quem ganhou aqui foi a Tereza Tereza, parabéns, você ganhou uma casa na casa do caralho Legal, vamos levar essa crítica um pouco mais a sério, vai Não, não, não vou Esse filme não é pra ser levado a sério, então essa crítica também não Muito desse filme fez me lembrar da época da escola, entendeu? A época em que eu mais fui zoado na minha vida toda Foi uma das piores épocas Se você gosta de uma cagação de regra, é melhor você passar longe desse filme, entendeu? Não chega nem perto Até as piadas que são muito pesadas, gente Eu dei muita risada Logo, eu não tenho moral nenhuma pra julgar A partir do momento que eu abri minha boca e dei risada Eu não posso julgar a piada alheia Tudo isso pra você não ficar fazendo uso do textão depois Se você puder economizar numa coisa na sua vida, economiza no textão Ninguém se importa, ninguém lê Olha, pra mim um dos grandes méritos desse filme É ser cru e nu na hora de retratar como que é a escola atualmente E aliás, como sempre foi, né? Ninguém respeitava os professores, não, gente Ninguém nunca respeita o professor, não, gente Eu sou professor, tenho conhecimento de causa Quem me respeita Deus quer falar um aluno, um aluno tá com uma cadeira na sua cara, entendeu? O ditado dos alunos é esse Quando o professor esquenta, pega a sua mão, amostra o dedo e fala Senta E eu falo isso sendo professor Quando o meu aluno enche o saco, eu atago logo uma granada na sala e saio andando Outro ponto positivo no filme é a escolha da trilha sonora, entendeu? Se eu fosse a produção do filme, eu já estaria bem fazendo uma playlist no Spotify Entendeu? O oficial do filme E bem espalhando Mas a ideia era diferente, né? A ideia era remeter a trilha sonora pra um rock dos anos 80 E na minha opinião, se for pra retratar nos anos 80, tem que retratar dessa forma E isso é os anos 80, o resto foi tudo uma mentira Eu nasci nos anos 90 e tô aqui encheando o saco dos anos 80 Deixa eu cagar a regra, deve ter uma beleza nisso Mas eu meio que já dei uma pincelada nesse Mas eu vou falar de novo porque o vídeo é meu É... Ignorante, né? O vídeo é meu, eu faço o que eu quiser Trouxa Tudo bom, meu? Oi, tá tudo bom? Ai, sei que... Mas é como era na escola, gente Na escola, o esquema de comunicação era outro A gente não se chamava pelo nome Só na minha sala, por exemplo, tinha vários estilos de apelido Tinha a ala marmita, o churras, o feijão, o peixe, o caldinho, o choquito, o bolacha E também tinha os apelidos da ala racista Que era o negrinho, o negracha, o negrinho pastoreiro Tinha os apelidos levemente sensual, que tinha chuchucona Capô de fusca, capô de fusca Só eu já entrava em 5 categorias Que eu era chamado de geleia, tropeço, montanha Mongol, virjão E tinha um povo do curso que eu fazia que me chamava de puff Esse eu achava legal porque, convenhamos Todo mundo adora sentar no puff Desculpa O povo dessa geração sempre foi meio no mantra da vovó Kisuka Onde o povo daquela sala era um bando de fia da pú Brincadeira, tenho saudade do terceiro B Afinal de contas eu parecia um assaltante Quando o humor é puxado pro besteral e é muito moleque Dificilmente os atores que são mais velhos conseguem acompanhar esse humor Não é todo filme que isso acontece Geralmente são os atores mais jovens que estão acostumados com esse tipo de comédia Que conseguem levar o riso pra você baseado nessas piadas que são mais besteirentes Nesse caso é totalmente ao contrário Carlos Villagran, que você conhece como Kiko E o Moacir Franco São as melhores coisas que esse filme tem pra te oferecer Parabéns Kiko Parabéns Que cara sensacional O Daniel Gentili também tá muito bem como ator E os dois principais também seguem um rolê muito bem Eu acho engraçado porque besteral é o único gênero do cinema Que você pode fazer tipo Dane-se, ah é um besteral gente Deixa o menino fazer Tem uma cena de perseguição de calque Digno de filme de Hollywood de ação Que assim, não tinha necessidade nenhuma dentro do roteiro Eu acho honestamente que foi uma coisa comigo de criança, sabe? Sabe quando a criança vai na Disney e ela dá uma enlouquecida, uma surtada? Entendeu? Pelo amor de Deus, eu tenho que andar em todos os brinquedos, gente Não vai dar tempo Uma vez na vida e nunca mais, gente Vou passar o resto da vida pagando parcela Com o Daniel Gentili, eu acho que foi a mesma coisa Entendeu? Foi tipo, meu Deus Eu tô fazendo um filme, caramba Enfia uma cena de ação Enfia uma cena de perseguição Enfia uma cena de balada Enfia uma cena de bêbado Enfia um clipe musical muito rápido Com várias cenas diferentes Quando se fosse uma clipe de música Aliás, parabéns pela edição desse filme É aquele tipo de edição rápida Que eu adoro Mas tudo bem Porque o filme é um besterol E não é pra ser levado a sério Parte de mim achou que pelo fato do Carlos Villagran estar no elenco Ele ia chorar feito Kiko Faz uma cena triste, chore Ah, você adora minha imitação de Kiko? Não Até que chegamos ao ato final Onde todas as brigas do filme são resolvidas Como são na escola O povo começa de boa O povo matura Na terceira aula O povo fica esquecido Na quarta aula O povo troca doce Na quinta aula tá todo mundo se abraçando Entendeu? Como se nada tivesse acontecido Porque isso é escola É um grandíssimo mar de conhecimento Onde ninguém sabe bosta nenhuma Nesse mesmo dia da sessão de imprensa A gente teve a oportunidade de participar Da coletiva de imprensa Onde estavam Danilo Gentili Os dois atores principais do filme O diretor do filme O Móster Franco E o Kiko O Carlos Villagran Eu não consegui gravar Mas você vê que o espírito do filme Foi embarcado por Carlos Villagran Porque no momento que ele entrou A primeira piada que ele fez Foi olhar pra um gordinho Que tava na plateia e falar assim Nhoinho A gulvia abaixa assim Eu fiquei rindo durante uns 20 minutos O Mídio tava lá As crianças tavam lá O Móster Franco tava lá também Representando a Praça Nossa O Kiko tava fazendo com a Os play de Matthew Murdoch Demolidor Como se tornar o pior O dono da escola É um filme que se você Tiver a capacidade De levar as coisas a sério Acho que é melhor você Nem passar dentro desse filme Entendeu? Senão você vai passar nervoso Agora se você tiver a capacidade De entender o contexto das piadas Acho que você vai se divertir bastante Assim como eu me diverti também Não é sobre mensagens amorosas O filme É sobre comédia mesmo Pura e boa Porque eu dei muita risada Eu adoro esse gênero besterol E eu acho que é um acerto Temos um Danilo Gentili Que consiga produzir um filme assim Tem uma quebra de quarta parede Questionando o quanto nós somos idiotas E eu achei isso legal Tem a atuação brilhante Do Carlos Villagran Tem uma atuação muito boa também E igualmente brilhante Do Móster Franco E tem o Danilo Gentili Mostrando que consegue ser competente No cinema também O que é muito bom Pra esse mercado ingrato Que tem pouquíssimos empregos Agora se você tá esperando Ver uma crítica social A escola E as mazelas pragmáticas Que levam os alunos Ao besterol E a se perderem na vida Acho melhor você não assistir esse filme Porque você não vai conseguir Entender as piadas Você só vai passar muito tempo Criticando elas Muito obrigado a você Por ter assistido esse vídeo Se você gostou Por favor deixe seu like Pra dar uma ajudada Comenta aí embaixo Se você já foi assistir Porque o filme já estreou Me siga nas redes sociais Que estão na descrição desse vídeo E você pode maratonar Os quatro vídeos que estão aqui Assim você pode ter O conteúdo todo do canal A gente se vê no próximo vídeo Qual é a de Pokémon GO Não sei, muito obrigado Você pode assistir Tudo certo Beijo 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 Tchau Enseguei rápido É feriado Me dá um desconto Minhas costas estão doendo já Preciso sentar Tô tiozão Cadê o bálsamo Bengue Tchau 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 Tchau